Demência e doença cardíaca, uma relação complexa. Demência A demência é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva de funções cognitivas, como memória, linguagem, pensamento e raciocínio. Ela pode ser causada por diversas doenças, como Alzheimer, demência vascular e Parkinson. Doença cardíaca A doença cardíaca é um termo geral que se refere a qualquer problema que afeta o coração. Isso inclui doenças coronárias, arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca e doenças valvares. Relação entre demência e doença cardíaca Estudos demonstram que existe uma relação complexa entre demência e doença cardíaca. As doenças cardíacas podem aumentar o risco de desenvolver demência e vice-versa. Fatores de risco Alguns fatores de risco que aumentam o risco de desenvolver demência e doença cardíaca incluem Idade avançada Hipertensão arterial Diabetes Colesterol alto Tabagismo Obesidade Sedentarismo Mecanismos Os mecanismos pelos quais a doença cardíaca aumenta o risco de demência ainda não são totalmente compreendidos. No entanto, algumas hipóteses incluem Redução do fluxo sanguíneo para o cérebro Danos aos vasos sanguíneos cerebrais Inflamação Acúmulo de proteínas anormais no cérebro Prevenção Algumas medidas que podem ajudar a prevenir a demência e a doença cardíaca incluem Controle da pressão arterial Controle do diabetes Controle do colesterol Parar de fumar Manter um peso saudável Praticar exercícios físicos regularmente Ter uma alimentação saudável Tratamento O tratamento da demência e da doença cardíaca depende da causa específica. No entanto, algumas medidas que podem ajudar a melhorar os sintomas e retardar a progressão das doenças incluem Medicamentos Terapia ocupacional Fisioterapia Terapia da fala Mudanças no estilo de vida Conclusão A demência e a doença cardíaca são doenças complexas que podem ter um impacto significativo na qualidade de vida. É importante estar ciente da relação entre essas doenças e tomar medidas para reduzir o risco de desenvolvê-las Lembre-se Consulte um médico para obter mais informações sobre demência e doença cardíaca Se você tiver alguma preocupação sobre seu risco de desenvolver essas doenças, converse com seu médico Terapia de esforço